Eu busco compreender melhor o universo, as coisas, as pessoas, em como que tudo está interligado. Há uma desordem no universo que somente a humanidade, tendo a consciência do seu papel, é capaz de compreendê-lo e buscar uma certa ordem nisso tudo. Dessa forma, isso curaria a falta de significado que a vida das pessoas tem, em busca de compreender que o nada pode ter algum significado. Caramba!